Olá galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. O seguinte, no vídeo de hoje eu ia trazer pra vocês o que eu mostrar na verdade algo bem bacana que eu pedi para que dois inscritos participassem de um vídeo meu aqui no canal mostrando porque eles preferem o Xbox e o outro mostrando porque ele prefere o Playstation. Na verdade, são argumentos, eu queria que eles colocassem eu vou trazê-los aqui, ele vai sentar nessa cadeira aqui e vai mostrar o seu argumento de porque o Xbox é melhor do que o Playstation 4 e de também porque o Playstation 4 é melhor do que o Xbox. Então são duas pessoas, são um caixista e um sonista pra mostrar, pra falar sobre seus argumentos de cada plataforma, beleza? Espero que curtem o vídeo aí, espero que gostem dos argumentos que serão apresentados sobre um e sobre outra pessoa. Lembrando galera que eu sou isento sobre isso, eu não vou mostrar minha opinião sobre isso aí não vou argumentar nada sobre o que eles falarem apesar que vocês já sabem que a minha preferência é Xbox, beleza? Então eu vou trazer agora aqui o Sr. Phil para trazer os seus argumentos de Xbox e depois vai vir o Sr. Pastel para mostrar os argumentos de Playstation, beleza? E no final do vídeo eu vou dar um tempinho pra que vocês possam votar e assim ter a opinião de qual debate foi melhor, qual foi apresentado, os melhores argumentos aí pra gente definir qual é o melhor console de acordo com vocês aí de acordo com os argumentos que foram apresentados, beleza? Então é isso daí, fique com os debates agora aí do Sr. Phil primeiro e depois do Sr. Pastel, beleza? Então chega mais Sr. Phil! Olá a todos vocês inscritos do canal Black Gamer Primeiramente eu quero agradecer ao Black por ter me cedido espaço para aparecer aqui no seu canal logo eu que sou um grande fã do seu trabalho, da sua pessoa também né do Black Gamer que é uma pessoa sensacional então vamos lá, ele pediu pra que eu pudesse falar um pouco dos argumentos mostrar alguns argumentos aí de porque eu tenho certeza que o Xbox One é melhor do que o PS4 então eu vou mostrar aqui rapidamente algumas coisas aqui mais ou menos por cima logicamente tem muito mais do que eu vou falar no vídeo só que eu não quero fazer um vídeo muito grande aqui não quero alongar pra que não seja muito chato pra vocês assistirem aí no canal do Black, beleza? Então vamos lá Primeiramente, porque eu acho que o Xbox One é melhor do que o PS4? Custo-benefício Com o Xbox One você consegue ter milhares de jogos com pouca grana exemplo, EA Access, Game Pass, são serviços que não tem no PS4 Game Pass é um serviço que agora mesmo nós temos a notícia aí o próprio Major Nelson já disse que todos os exclusivos a partir de agora né a partir da data que ele anunciou essa notícia todos os exclusivos que forem lançados vão entrar no próprio dia do lançamento no Game Pass ou seja, os exclusivos, um exclusivo que você pagaria 200 reais nele você vai pagar 30 reais, no caso pra assinar um mês de aluguel né e vai jogar o jogo, provavelmente com um mês se é um jogo que você só quer zerar ou só quer testar você vai conseguir testar ele com 30 reais se for um jogo de multiplayer como Sea of Thieves que é um jogo de multiplayer e você quer jogar durante ele muito tempo e tem dúvida se o jogo é bom ou não, não conseguiu jogar beta você pode assinar um mês e jogar ele nesse mês e se curtir, compra o jogo em uma promoção ou compra o jogo lá próximo ao lançamento mesmo cara, isso é excelente é um serviço sensacional que não tem no PS4 outro serviço que não tem no PS4 é o serviço EA Access que tem vários e vários jogos sensacionais com uma grana bem pequena geralmente tem cerca de 52 jogos no pacote EA Access e praticamente pra você comprar um jogo daquele você já paga o valor da assinatura então você comprando um jogo da EA no PS4 você já paga uma assinatura de um ano no EA Access no Xbox One e você vai ter acesso a Titanfall 1, Titanfall 2, Night for Speed, Night for Speed Rivals os BF que são sensacionais que eu curto pra caramba tem mais Efect Andromeda, tem FIFA cara, tem muito jogo bacana nesse pacote EA Access também então nesses dois casos que eu te mostrei você já tem uma economia enorme outra coisa bacana também Live Gold com a Live Gold você tem 4 jogos por mês são 2 jogos gratuitos do 360 que funciona na retrocompatibilidade e 2 jogos gratuitos do Xbox One então você tem 4 jogos gratuitos por mês isso é algo também bacana você vai acumulando em mais e mais jogos se você tiver tempo pra jogar você vai conseguir jogar isso tudo mas eu acho difícil porque é muita opção bacana que tem no Xbox One outra coisa sensacional aí também que é uma coisa que eu acabei de citar agora retrocompatibilidade por exemplo essa semana acabou de chegar aí o Mafia 2 eu não tive oportunidade de jogar ele no 360 eu vou poder jogar ele no Xbox One isso é sensacional eu comprei na promoção e estava 22 estava não ainda está nessa semana 22 e 25 então cara retrocompatibilidade é vida retrocompatibilidade é uma oportunidade que a Microsoft te oferece de você escolher se você quer jogar um jogo que foi um grande clássico na geração passada você não é obrigado a jogar como até os sonistas falam que ninguém é obrigado a jogar jogos velhos você compra um console novo você quer jogar jogo novo mas cara é uma opção é uma escolha se você queira jogar tem curiosidade todo mundo fala por exemplo todo mundo sempre fala o Mafia 2 é um jogo excelente um jogo muito foda e eu não tive a oportunidade de jogar então agora eu vou ter a oportunidade de jogar e aproveitar esse grande jogo e grandes outros jogos também que tem da retro que eu não consegui jogar na geração passada e vou jogar no Xbox One isso não tem no PS4 então vamos seguir o vídeo uma coisa bacana também que eu acho no Xbox One que você não consegue fazer com facilidade no PS4 é a compra de jogos por exemplo no Xbox One o próprio Black Menos fez um vídeo aí mostrando mais de 140 jogos mais de 140 jogos mais caro no PS4 na PSN no caso do que no na Xbox Live do que no Xbox One então cara é jogo pra caramba velho é muito jogo assim mais caro é diferença nem diferença de 10, 5 reais não tem jogo que tem diferença de o dobro de valor diferença de mais de 100 reais de diferença então pega essa lista que tá no canal do Black no vídeo dele que é 10 motivos pra comprar um Xbox One é isso mesmo Black 10 motivos pra você comprar um Xbox One e não um PS4 então cara tem muita coisa barata no Xbox One que tem grande diferença no PS4 outra coisa bacana que o Xbox One faz e que o PS4 não faz é pra você comprar pra você aproveitar promoções em lives que você não consegue fazer em outras lives no caso que você não consegue fazer no PS4 por exemplo o próprio Black já mostrou várias e várias vezes como ele já pegou Batman Arkham Knight teve uma promoção que ele estava 124 reais na live na live BR na verdade e na live americana ele estava 10 dólares ou seja ele comprou um gift card de 10 dólares no mercado livre por 38 reais e comprou o jogo que na live BR ele estaria 124 reais ou seja ele economizou mais do que o dobro somente nessa compra e você sabia que no PS4 você não consegue fazer isso porque no PS4 você tem trava de região no PS4 se sua conta for brasileira você só consegue comprar na live do Brasil se sua conta for americana aí você só consegue comprar na live americana então pra você comprar pra você aproveitar jogos em outras lives você tem que fazer uma conta americana e no Xbox One a sua conta ela sendo BR você consegue comprar em qualquer live desde que você tenha um gift card daquela live então cara isso é sensacional você consegue economizar uma grana imensa no Xbox One do que no PS4 e tem vários e vários motivos aí que eu poderia ficar aqui falando um vídeo de uma hora então eu acredito que esses são os motivos assim que eu acho que são mais que suficientes pra vocês entenderem que o Xbox One é uma melhor opção é lógico que tem muito e muito mais coisas aí que eu poderia ficar falando beleza mas agora eu vou dar espaço para o outro nosso amigo para que ele possa fazer aí os seus argumentos beleza então é isso aí muito obrigado pela oportunidade muito obrigado Black de coração e muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo beleza salve salve e tamo junto aí valeu olá 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 tudo bem é isso aí muito obrigado muito obrigado por deixar eu falar aqui no canal por deixar eu falar sobre o sobre o sobre o sobre o sobre o sobre o porque eu acho que o o é melhor é melhor que o Xbox One porque porque é pre é vou mostrar aqui porque 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 é melhor que Xbox One porque é porque cara eu vou nem falar muito porque eu não quero humilhar eu não quero humilhar mas eu vou mostrar porque é pre 4 é 4 é porque é melhor que Xbox One pre 4 é porra Sony Sony é melhor Sony é melhor que tem Sony faz televisão Sony faz som Microsoft não sabe fazer computador não é nem para fazer videogame então aqui ó só aqui já ganhou Sony Sony é melhor coração vou deixar aqui Sony é melhor é melhor não tem não tem como você discutir com isso aqui isso aqui é melhor The Last of Us The Last of Us é o melhor jogo de todos os tempos eu choro toda vez que eu assisto então é é um cara é The Last of Us The Last of Us é o melhor que tem God of War God of War cara é é melhor isso aqui velho não tem como eu não sei o que o cachista falou aí mas cara isso aqui ó God of War God of War é melhor é pre 4 God of War pre pre é pre por isso que pre é melhor porque pre é pre 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 é pre meu irmão pre é pre 4 pre é pre 4 quem tá comigo aí vai votar em mim porque pre 4 é o melhor não adianta não adianta eu sei eu humilhei todo mundo aqui tá ligado com esses argumentos que eu mostrei aqui mas não era a minha intenção eu só quero mostrar que pre 4 é melhor então é é contigo bre que agora aí né já mostrei meus argumentos aqui agora o que espero que todo mundo vote aqui em mim vote em mim aqui porque não tem como cara você vai discutir com você vai discutir com pre você vai discutir com God of War você vai discutir com o Teo Last of Us não tem como né você vai discutir com a Sony a empresa mais rica do mundo que faz tudo que é dono de tudo que é dono de celular celular da Sony é muito bom celular da Sony é som da Sony também é muito bom Pre 2 Pre 2 é o melhor que tem sem dúvida sem dúvida Pre 2 é o melhor que tem tudo é o melhor que tem da Sony tudo então Pre é Pre Pre é Pre tem como então muito obrigado aqui por aparecer aqui no canal do Breck muito obrigado sou muito fã seu eu só não gosto que você fale que o Xbox é melhor mas mas Pre é Pre Pre é Pre vamos todo mundo votar em mim que eu vou ganhar esse debate meus argumentos são os melhores que tem Pre é Pre muito obrigado Breck fui voltando aqui galera muito obrigado a todos que participaram desse vídeo que é todos que assistiram essa live aí no YouTube e muito obrigado ao senhor Phil muito obrigado também ao senhor pastel de flango que foi sensacional e os seus argumentos sobre Xbox e sobre Play 4 agora eu vou dar um tempinho aí e vou deixar aqui embaixo aqui uma votação para que vocês votem quais argumentos foram os melhores apresentados nesta nesta live aqui neste vídeo se foi o argumento do senhor Phil ou se foi o argumento do senhor pastel de flango beleza então no final aqui daqui a pouquinho eu já mostro quais são os argumentos que convenceram a maioria de vocês que estão assistindo a essa live beleza então é isso aí tamo junto valeu aí e daqui a pouco que eu volto beleza então galera está encerrada a votação já temos o resultado de qual foi o vencedor da melhor plataforma escolhida entre vocês mesmo aí que está assistindo beleza então eu vou pegar aqui os resultados eu ainda não sei qual é o resultado estamos aqui já cheguei com o resultado aqui o resultado está aqui na minha mão eu vou abrir aqui para vocês verem 98% olha só a diferença 98% a 2% então foi um massacre 98% de acordo com o nosso nosso sistema aqui nós temos aqui 98% achou que a Sony foi o melhor que Prey é Prey e apenas 2% votaram no Xbox então está decidido aí Sony é a melhor geração de console é a da Sony é o Play 4 então eu acredito que o Xbox não tem que melhorar muito para chegar aos pés do Sony espero que vocês tenham curtido essa live esse vídeo esclarecedor sobre as plataformas e que tenha ficado bacana para vocês assistirem então é isso aí muito obrigado a todos vocês tamo junto valeu e até o próximo vídeo fui se prepara pra rocha tchau 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 tchau